Eu quero saber quem é que transa Eu ativei meu dia, direforçado, ativei meu dia, direforçado, nessa porra Eu ativei meu dia, direforçado, ativei meu dia, direforçado, ativei meu dia, direforçado Eu ativei meu dia, direforçado, nessa porra Um Nyoz Mariano jogou apalítico Um Nyoz Mariano jogou apalítico Eu quero saber quem é que faz co doesnagem Um Nyoz Mariano jogou apalítico Eu quero saber quem é que faz co doesnagem Quero saber quem que faz Cusagem Quero saber quem que faz Cusagem